Que maneiro, da vaca dourada Quem que é, quem que é a vaca? Que maneiro Legal Tá, vambora, eu compro o que? Ô Rato, você vai comprar os itens da página recomendada Você vai comprar todos os itens iniciais e os essenciais Tá bom Já comprei aqui, comprei a folhinha, uma espadinha Uma espadinha, duas poçãozinhas e uma wardzinha Aí nego, ó, é importante sempre colocar as wards Você sabe o que é colocar o ward? Não É colocar a sentinelinha, né? Que você pegou aí, tá no seu 4 Peço 4? É, mas calma, ainda não Você vai colocar ela, ó Eu vou pingar aí no mapa, ó Ali onde eu pinguei, tá vendo? Sim Aí você vai ali e vai colocar essa sentinelinha Por quê? Porque se o cara vier do rio Seguro espaço Você clica na câmera, na direita do mapa ali embaixo Você clica naquela câmera e fica loucado a vida inteira Agora eu entendi Não, calculo errado, meu amigo Pô, por que tem outro cara no top aqui? É porque o mongão não falou que não sabe fazer jungle E aí eu não tenho golpear Porra, Lucão Tu morreu e me deixou sozinho aqui, bicho? Desculpe Ó, Ratão, agora é a hora que tu vai jogar embaixo da torre aí, nego Já que o Lucas entregou a paçoca, entendeu? Não, não entendi Entregou a paçoca, eu tô aqui debaixo da torre, filho Tô com o vendedor de passada na torre Porra, imagina o nosso time no CBLOL lá Caralho, os batatões do CBLOL Puta vida, garota, batata, batata, barra Vai ser foda Imagina a skin do ratão no LOL O W ou o E? O E O E É, o W Aqui, dando maluco, pega o que? Esse maluco tá comigo aqui, ele é late game, né? Agora no começo eu consigo comer ele, né? O Quem tá com você aí, eu não sei não Depende, ele é muito Vem cá, a gente vai matar essa Ashe agora Mata ele, mata ele, mata ele O 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 OSA! Eu te perguntei, a cadeira, o que que tu fez, ta no banquete aí? Tá toda torta essa porra aqui, filho. Porra, matamos bonito, hein, Luqueta. Matamos. Era pra ter levado a Ashe, mas esse é o mundo que faz pra caralho. A Ashe vai vim, a Ashe vai vim, a Ashe vai vim ali, ó. Cheio de preguiça ela, cheio de preguiça ela. Puxa ela, puxa essa vaca. Pô, eu to farmando que nem um mongo, velho, na moral. Não deu. Agora foi, filha da puta. Essa é nossa, nego, GG. Ó, o bot tá garantido então aí, que o mid aqui tá tranquilo. O bot tá garantido demais, filho. Ó, o que que o Mastery tá fazendo? Que ele foi embora daqui e eu vejo ele só passando pelo mapa, tá nível 2 ainda. Pois é. Meu amigo, eu tô com muito dinheiro, eu vou básico. Quatro, sete minutos. Tô com anti-farm, cinquenta. Ah, não tá tão ruim, né, Luqueta. Não. De novo. Caralho, Ratão, tá foda hoje, hein. E esse cheiro eu conheço, né, Ratão? Você comeu o bolinho no aniversário estragado, foi? Não, não. É porque eu comei um burguinho. Sai um pouquinho do padrão hoje. Burguinho de manhã, né? E eu pedi Habib ontem, velho. Ei, Habib. Cancela tabu de frizz aqui. Mano, o Mastery quase morreu pro cara, velho. Tem três pessoas aqui. Se eu levasse um segundo pra matar o maluco, o Mastery... Nossa, eu quase entreguei aqui a paçoca também, viu? Ai, Mastery, eu tô louco pra você tentar fazer qualquer coisa comigo, seu bobão. Olha que gostoso como você tá matando, Mastery! Volta, Mastery! Nem fodendo! Ele não vai desistir, mano. Volta, Mastery! Moleque, a Giovanna chegou aqui agora fantaseou esse personagem do LoL, mano. Você tá louco, tio. Que medo. Não, 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 não. É punhal serrilhado. Serrilhado. Punhal... Serrilhado, 1.600, comprei. Sobrou quanto? Sobrou. Sobrou 270. Trezentinho. Comprar a bota, bota, bota. Bota, qual bota? A bota é de 300 reais a bota. E 93, 94, porra, deu certo, cara. Meu amigo. Seria, velho. Botinha, vambora. Agora eu tô soltando o coração a balde aqui, hein, Lucas? Morri! Pô, nego. Aí, eu matei o negócio aqui, me distraí e morri, velho. Aí, vinte anos de curso, mano. A sentinela, ela faz o quê, cara? Aqui? Te dá visão. É, você vai poder enxergar aquela área do mapa ali. Aqui então, aqui. Aqui, nego! É, põe, 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 põe. Senão a gente vai morrer aqui. Só foge, só foge, 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 foge. Eu vou querer dar merda aqui! Ai, socorro! Uiii, cês tão fedando os caras aí. Ó o jungle dos caras aí, velho. Ah, nego, o nosso jungle que não chegou aqui. Não, o nosso, a gente não tem jungle, nego. Eu vou tomar um jancão aqui pra sair daqui porque vai dar merda. Não vai dar merda porra nenhuma. Vambora, vai. Foda-se, foda-se. Nossa, coitadão, mano. Por quê? Olha o tanto de palavrão seguido. Ah, mas quando é pertinho assim é fácil, porque ele só dá ctrl-c, ctrl-v no primeiro e coloca três vezes lá, nego. Ah, é verdade. É piu, piu, piu. Eu acho que a gente tem que começar a inventar os memes dos palavrões. Cada palavrão é um meme. Bom, o Patifão já meteu as duas, aqui veio três em cima dele, ele matou dois e tá vivaço. Calma que me aguarde. Caralho, ela vai me matar de novo. Pega essa pirá, pega essa pirá. Pega lá, pega lá, pega lá. Pega lá, pega lá. Socorro, socorro. Me ajuda, pediu. Não, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Salvou, me salvou. Ele tá foda. Agora fodeu. Porra, a gente vai continuar descendo e salvava, mas... Podrezinho, pior que esse cara tá mais forte do que a gente esperava, nego. O Amumu dá dano de AP, né, Luqueta? Eu acho que sim. Ah, mas eu vou meter um véu da mansinha aqui. Marqueta, estou te esperando aqui, nego. Vai lá, Marcinho. Pelo amor de Deus, mano. Ah, vai tomar no pulo. Eu tô brabo. Porra, ô, caralho, moleque. Ô, Luqueta. Farmei bonito, hein, Luqueta? 16 minutos, 103 de farm. É CBLOL? É CBLOL? Porra, tô CBLOL demais. Não, não tô no CBLOL ainda não, né? CBLOL precisa ter armado uns 40 mais aqui. Mas eu tô perto. Ó, tô chegando aí. Recua, recua, bote, recua, bote. Deixa ele subir, deixa ele subir. Recua, 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 ratão, recua, ratão. Vai, ratão. Vai, 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 vai. Pega, pega, pega. Boa, pacif, porra. O que eu tô errando desse meu flash aqui, aqui, não tá escrito. Pega aqui, se arrombar. Ah, fugiu, velho. Ah, só vai, só vai, só vai. Boa, Luqueta. Aí, ó. Vamos, 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 vamos. Porra, cara, 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 cara. Porra, vai, pacif. Boa, ratão, caralho. Vou até dançar. Aqui, ó, ratão. Ô, bichão vindo, moleque. Ratão, corre, ratão. Não, vai, não, vai, não. Dança, 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 ratão, dança. Control 3, dançando, dançando. Se der ruim aí, aviso que eu dou TP, mano. Deu merda, deu merda, deu merda, deu merda. Volta, 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 volta. Vai, vem, 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 agora, agora. Ah, não vai fugir nem poder, hein. Vambora, vambora, vambora essa rua. Vai, vai, vai. Mata vocês arrombarem. Ó, já levei as duas torres top aqui. É, eu levei as duas bests, mano. Ah, aqui ó, já deu um hit dele aqui. Vai ficar com o Michoac. Deixa eu puxar o crocodilo aqui, ó. Vem, crocodilo. Ó, o pau quebrado. Ih, tá porra, cuidado. Tô muito perto da torre. Caralho. Porra, empurra. Não deu, não deu. Usei meu cura, usei meu cura. Vai, vai, vai. 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 Vai, 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 vai. Esse vai, vai, vai. Esse vai, vai, vai. Morreu, morreu, morreu. Aí, na moral, tô com pouca mana, pouca coisa. Eu vou lá, pô. Tô com 3 mil. GG, GG a Mumu, GG a Mumu. Morreu também. Ah, o Patife tá como? Fudeu. Agora fudeu. Agora deu ruim aqui, pessoal. Fecheu. Tô chegando pra mim, tô chegando pro Patife. Nossa, ele tá muito meado, ele tá muito meado. Tá lá atrás, Drizio. Machucadão, nego. Fecha a bota. Quebrou, velho. 3 mil de dinheiro, vai embora. Ah, Drizio, Drizio, olha o cara no meio do mato. Olha o cara no meio do mato, olha o cara no meio do mato. Peraí, peraí, peraí. Fica aí, fica aí. Peraí, só você, ó. Peguei, peguei, peguei. Vai, 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 vai. Compra outro punhal sem dinheiro. Jesus. Moleque, a Giovanna agora veio aqui e tá parecendo o fantasma da ópera. Caralho, ela tá o quê? Tá testando fantasias? Tá testando aqui, sei lá. Ela quer ir pro CBLOL também, só que ela vai de cosplay. Só pode ser isso, nego. Foi uma piada. Olha, apareceu. Meu Deus do céu. Vambora, vambora. Tá guardado. Aqui, 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 aqui. Peguei ele. Chegou. Morto, morto, morto. Vai, vai, vai. Pega o dragão, pega o dragão. Pega o dragão. Vai, vai, vai. A gente não tem jungle, mas não precisa de jungle não, porra. Aqui é CBLOL. Vai, já come mid agora, come mid. Aqui, aqui, aqui. Peguei, peguei, peguei. Vem, 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 vem. Agora eu vou pegar ele, vou pegar ele. Pega ele, pega ele. Vou pegar, vou pegar. Pegou, morreu, morreu. Tá maluco, moleque. Vambora. Vai cair. Que é a Mumu? Que é a Mumu? Que é a Mumu? Aqui o quê, porra? Aqui é a Mumu que eu quero falar. É a Mumu? É a Mumu? É a Mumu? É a Mumu? Meu amigo, meu amigo. Que é melhor abaixo, rapaz. É. Caraca, vitamos, mano. Você tá maluco? É que dá pra um maluco de lua narrar essa partida aqui, velho. Eu tenho double kill. Tudo isso? Aí, aí, aí. Peguei ele, peguei ele, peguei ele. Que isso é fraco, que isso é fraco. Sai daqui, mano. Tô indo loqueto, tô indo loqueto. O cara tava no mato. Não vai fugir, não. Vai fugir, não. Volta aqui, babaca. Por que que eu não tô dando respawn? Demora mesmo, nego. Tá muito forte. Quanto mais forte, mais demora pra você voltar. Eu não sabia. A torre aqui debaixo, ó. Bot, GG. Bot, bot, ratão. Vem cá que vai ter outro teamfight louco aqui. O bobão tá vindo, Luqueta. Esse aí é alvo fácil. Aí a gente come. Ó, 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 ó. Peguei. Peguei. Peguei, filhão. Vai embora, não. Ah, você salvou. Caraca, burrice. Monta aqui comigo. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Segura, segura. Tem aí, tem aí, tem aí. Vai, 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 vai. Vai dar, GG. Vai dar. Os caras vão arregar já agora, moleque. Vem, jogo começa, Amina. Não vai ficar viva aqui, não. Não vai não, vai não, vai não. Vai não, amiguinha. Vai não, amiguinha. Vai não, amiguinha. Vambora, mais um inibidor aqui, ó. Patife é lendário. Puta que pariu. Como eu tô acostumado a ouvir isso na minha vida. Mentira. Patife, tá muito... O pau duro, não tá na hora? Tá muito... Tá muito oriçadinho, nego. Tá muito bico. Porra, nego. Tô jogando o sul fino do fino do fino aqui, nego. Não me abafa, não. Pega ele. Pega, pega. Pega ele. Pega morri. Puta que pariu, morri pra torre. Gente, morri pra torre. Eu também morri pro Jacarezão, aí alguém deixou o Jacarezão como. Fortíssimo. Morri pra torre. 21 de curso e morri pra torre, né? Vai, vai, vai. Come ele, Drizzi. Come ele, Drizzi. Come esse aqui também, Drizzi. Ele é fraco. Esse é ruim. Esse é ruim. Acabou, acabou. Só bater no negocinho, no nexo. Acabou. Olha os meninos ganhando. Ah, não. Espera. Caralho, eu vou matar o final. Não sei o que eu vou matar, velho. Tá trabalhando. Nossa, foi bonita. Tô começando a melhorar, hein? CBLOL 2019, cara. Eu acho que eu matei mais do que eu morri. Eu não sei. Eu vou até, eu vou falar que o ratão foi ótimo. Liderança. Porra, eu não morri nenhuma vez, hein? Puta, peguei esse. Falei pra vocês, velho. E ó, quem mais LOL aqui no canal, taca o dedo nesse like. Muito obrigado, Igor, pela edição maravilhosa mais uma vez. E o canal do Igor está aqui na descrição. Então entra lá e conhece também o trabalho do cara. E é nóis, vai ter muito mais LOLzinho aqui no canal. Como ao CBLOL 2019. É nóis. Tchau.